Boa noite, Jadir. Boa noite a todos que assistem o TVU Notícias. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor e escritor Geraldo Queiroz, e ele que está lançando amanhã o seu livro intitulado Passagens. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu gostaria de saber primeiro o que conta o seu livro, quais são as perspectivas que o senhor resolveu colocar aí nas páginas desta obra tão valorosa para a nossa literatura potiguar. Olha, Passagens, ele trata de acontecimentos, por isso a escolha de Passagens, porque foram fatos que vivenciados por mim e que eu achei interessante realmente transformar em livro, certo? Fatos desde a infância até a maturidade, onde tivemos a oportunidade de, através de pessoas e das instituições, aprender as lições, que, de fato, me direcionaram na vida. Então, realmente, a escolha do nome Passagens, porque o livro se divide em 22 textos, certo? Desses, 11 estão ligados, relacionados diretamente a pessoas, certo? Por exemplo, meu pai, doutor Andor Flopes, Dijal Maranhão, com quem eu tive o encontro no exílio, no Uruguai, doutor Otto Guerra, Raimundo Nonato Fernandes, Raquel de Queiroz e Ariano Sassuna, Céus Furtado e tantos outros, certo? Professor, e como é a experiência de lançar o primeiro livro após a sua indicação para a Academia Norte Rio Grande de Letras? Bem, de qualquer forma, este é o terceiro livro que eu tive a possibilidade de publicar, certo? O primeiro foi Giringon Santo Nordeste, A Fala Proibida do Povo, que se relaciona à minha dissertação de mestrado, defendida aqui na Universidade de 1988, e que depois foi transformada em livro. Depois, há dois anos atrás, nós publicamos o Memórias, da Faculdade de Jornal da Língua de Sousa, e agora Passagens, que exatamente trata dessas vivências que nós tivemos, e das lições que conseguimos captar a partir das pessoas que realmente foram influentes, foram na minha disposição de caminhar, de conhecer o mundo, de construir. Lembrando que ele vai ser lançado amanhã, não é isso? Às 18 horas. E todo mundo de casa está convidado no local? É, o local onde vai ser lançado é o espaço, a Galeria Fernandes Chiriboga, no Shopping Midway Mall, a partir das 18 horas. Todo mundo de casa convidado, e eu volto com você, Jadir. E aí E aí E aí Amém.